E os bandidos não estão dando trégua. Hoje de manhã, agentes do IBGE foram assaltados enquanto realizavam pesquisa do Censo 2022. O fato aconteceu no bairro Morros, na zona leste de Teresina. A pesquisadora chegou à delegacia de mãos abanando. O tablet, instrumento de trabalho e o celular dela foram levados no assalto. Dois sujeitos de moto abordaram a gente, levaram o tablet do IBGE e levaram também o meu celular, que eu levei porque a gente estava perdido e eu não estava sabendo direito onde eu estava e é por isso que eu usei o celular. Mas eu tinha até escondido o celular na meia, mas eu tinha tirado há pouco tempo e nesse interregno eles abordaram a gente, mandaram a gente deitar no chão, punharam a arma para a gente. Meu, ele levou o celular e o tablet do IBGE. Os bandidos teriam usado uma arma artesanal. O assalto ocorreu às 9h20 da manhã desta quarta-feira na Vila Firmino Filho, região do bairro Morros, zona leste. Os trabalhos do Censo 2022 do IBGE no setor iniciaram na última segunda-feira. A pesquisadora conta que foi alertada pelos moradores do risco de roubo. Com medo, solicitou o apoio do supervisor. O rapaz estava com ela no momento do ataque e foi roubado também. Teve o relógio levado pelos criminosos. Após o registro do BO, o 11º DP deve adotar as providências. Em conversa com investigadores da unidade, nossa equipe foi informada que roubos cometidos por duplas em motocicletas são corriqueiros na região. Uma preocupação para os agentes censitários, que precisam continuar os levantamentos na área. Fica complicado a gente trabalhar. Eu acho que a gente tem que rever a logística, porque 12 anos se passaram do Censo de 2010 para cá. E muita coisa mudou, as coisas ficaram mais perigosas. E aí a gente tem até que rever se a gente consegue um apoio da polícia ou da Guarda Municipal para a gente estar podendo realizar essa pesquisa, porque assim fica muito complicado de trabalhar. Bota complicação nisso, viu? É um trabalho extremamente importante e necessário para o Brasil e os profissionais não têm como exercer a atividade. Por meio de nota, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística lamentou o ocorrido e informou que está ciente dos riscos inerentes ao trabalho de coleta de dados em campo. O IBGE disse que procura meios de prevenir e minimizar eventuais problemas de segurança. O Instituto informa ainda que prestará apoio solidário e necessário aos técnicos, bem como reforçará as providências de segurança junto às autoridades. Quanto aos dados coletados nos dispositivos móveis de coleta, que são criptografados, o IBGE garante a total integridade e sigilo por meio de procedimentos adotados para impossibilitar a utilização dos equipamentos por outras pessoas.